Fala galera do canal, beleza? Pipe e Magente novamente e no vídeo de hoje eu vou trazer a review pra vocês desse baralho aqui, é o Bicycle Cocktail Party E galera, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e comenta aí embaixo a próxima review que você quer aqui no canal E vamos começar Bom galera, esse aqui é o Bicycle Cocktail Party, é um bicycle diferente, tá? É, pra coleção, esse baralho aqui definitivamente não é pra você fazer mágica nem jogar E é isso, vamos lá, esse aqui é a frente da caixinha, tá? Que tá um pouquinho amassado Aí aqui do lado tem Air Cushion Finish Made in the USA E aqui 52 drinks, receita de drinks, né? É um pra cada carta Aqui em cima a gente tem Poker Size Cocktail Face, né? Que é um coquetel, é a frente das cartas de coquetel E é isso E bom galera, abrindo aqui a gente recebe essa cartinha aqui Que é uma cartinha falando tudo que a gente vai precisar pra fazer cada um dos drinks Então, somando todos os ingredientes, a gente tem todos esses ingredientes que estão nessa cartinha aqui Então aqui ó, limão, laranja, ovo, leite, aí aqui, gin, tequila, vodka, tudo E mais pra você acompanhar mesmo Se você, por exemplo, quer fazer os drinks com esse baralho aqui Você leva isso aqui no mercado, compra tudo que você quiser E aí você faz os seus drinks Aí a gente recebe essa cartinha aqui, né? Que é mais uma cartinha padrão E aí aqui a gente recebe, né? O Joker, Joker e as outras cartas É... Eu não vou passar todas as cartas pra vocês Porque é muita coisa E esse vídeo ia ficar muito longo Então eu vou passar aqui algumas pra vocês E aí, né? Eu falo mais sobre o baralho Então aqui a gente tem os ingredientes de um lado E virando o baralho a gente tem como fazer o drink Então aqui a gente precisa de duas onças de sherry, né? Um ovo fresco Uma colher de chá de açúcar em pó E um pouquinho de pimenta cayenne E aí aqui as instruções, né? Chacoalhe bem e joga num copo médio Né? Esse drink aqui não sei se é muito bom, né? Vai um ovo, tal, pimenta Várias coisas estranhas Ó, esse aqui Blood Mary Vai vodka Suco de limão Suco de tomate Nossa, vai umas paradas muito estranhas, véi Várias e várias drinks pra você fazer E aqui em cima, né? Com o nome do drink Então esse é o Grasshopper Esse é o Corkscrew Zombie Whisky, não sei o que Martini e tal E assim vai o baralho inteiro São só de drinks Então, pra que que Né? Uma utilidade que eu vejo nesse baralho Além de coleção Você vai no mercado Compra todos esses ingredientes aqui E aí, né? Sei lá, você convida aí uns amigos Pá Aí você embaralha o baralho E aí, seleciona uma carta aleatória Aí você pega essa carta E aí você faz o drink E toma E aí, passa pra outra pessoa A pessoa seleciona uma carta Faz o drink e toma Pra mim, essa é a única utilidade mesmo Desse baralho Além de servir pra coleção E como vocês puderam ver aqui Esse baralho Ele é Sem borda E ele é One-way design Então se você virar Você vai conseguir perceber Que tá virado Né? As cartas Mas ele fica muito bonito em leques Tá vendo? Ele faz um padrão bem legal Até leques com uma mão assim Fica legal também Espalhar na mesa também Fica legal E é isso Não tem muito o que falar Sobre esse baralho Ele é mais O que eu disse mesmo Não tem muitos detalhes Cada uma carta É um drink diferente E é isso Bom, galera Então essa aí foi a review De hoje Se você gostou Já deixa o seu like aí E se inscreva no canal Não se esqueça de ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo E é isso Até o próximo vídeo Falou Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON